Bom, irmãos, boa noite, tudo bem? Então, irmãos, continuando aqui, né, meu dia hoje, como eu contei aqui pra vocês, quem assistiu o vídeo anterior, tá bem puxadinho, né, nem tá dodóizinho, né, e agora a noite eu resolvi fazer algo que ele gosta pra ele comer com mais vontade, ele ama batata. Pra fazer ela mais saudável do que frita, que ele ama batatinha frita, eu vou fazer ela na airfryer, como eu costumo fazer aqui em casa mesmo, tudo eu faço na airfryer, não fico fritando as coisas, depois vocês me contem se vocês ainda usam óleo, se vocês já são aderidos na airfryer também, igual eu. E eu vim aqui mostrar pra vocês, tô bem cansada, confesso, a irmã tá cansada, mas eu quero comer também, aí eu vou fazer uma noite de petiscos aqui com vocês. Irmãos, pré-aquecer airfryer, já por 5 minutinhos, e agora eu vou vir aqui pegar a batata. Olha eu com o dedão na câmera, mas tá demais, né? Vou pegar esse daqui, que já é pré-pronta, ela diz que faz em 10 minutos, faz mesmo, mas eu gosto de deixar ela bem crocantezinha. Botei elas aqui e vou botar por 10 minutinhos. Enquanto isso, eu tenho essa linha sem aquela presa que até minha vizinha me deu, um dia que eu queria comer muito, ela me deu essa aqui toda. Aí eu vou picar ela e vou picar um bequinho pra jogar em cima da batata. E aí, gente, vou vir aqui? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou abrir um espaço. Lógico que eu vou pegar uma mulherzinha pra não arranhar meu teflon da minha praia. Eu não sou boba nem nada. Abrir um espacinho pras nuvistas. Sempre boto o dedo, tudo adoidado, assim, quase me queito, porque eu sou bem desastradinha. Mas invento não. Aí, gente, dê um pedacinho aqui pra elas. Vou botar mais uns 5 minutinhos, porque eu acho que 5 minutinhos não fica faltando. Até a pouco eu tiro a batata. E quando ficar faltando uns 5 minutinhos, eu vou colocar o bacon. Irmãs, ficou pronto. Olha a batatinha. Hum, que delícia. Agora eu vou fritar o bacon. Vou botar aqui no pratinho. Gente, essa linguiça eu frito muito rapidinho. Irmãs, eu tive uma brilhante ideia. Eu acho que eu tenho queijo aqui ainda. Deixa eu ver. Só a parte que eu tenho que ser bem. Tem o queijinho em prato aqui. E eu vou colocar uma batia ali por cima. Pra derreter. E vou botar no micro-ondas. Eu acho que o micro-ondas derrete, né? Vou botar topinho. Gente, vai ficar um negócio assim. Gostoso. Também não quero tacar muito queijo, não. Irmãos, vou colocar aqui agora a batatinha. Ela já... O queijo tá até querendo começar a derreter. Vou colocar uns 30 segundos. Eu acho que derrete. Ficou prontinha. Ô, delícia. Vamos ver o baconzinho. Prontinho também. Coloquei água e sabão aqui. Ainda falta um minutinho que eu tirei o bacon antes. Eu vou deixar aqui, ó, já. Sabe por quê, gente? Porque senão a gente deixa. Se você ficar deixando o seu airfryer toda vez que você acaba de usar. Se você não agilizar, pelo menos deixar ela de molho, ela vai estragar muito mais rápido do que outras que você faz isso. Porque a gordura, gente, quando ela gruda, gruda, gruda mesmo. Não tem jeito. Então, pra você manter o seu airfryer por mais tempo, toda vez que você usar... Ah, esqueci um pouquinho. Daí, ah, um de outro não tem problema. Mas se você sempre deixar a gordura vai juntando, juntando, vai ter uma hora que você não vai conseguir tirar mais. Entendeu? Então, eu sempre dou essa dica. Acabou de usar, ela ainda é quente. Eu já boto detergente, jogo uma aguinha e deixo ela de molho, entendeu? Até eu lavar a louça, que aí eu lavo tudo junto. Mas vem aqui ver essa situação comigo. Ó, ó, ó. Eita, delícia. Quem aí quer? Hum? Enfim, irmãos, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.